Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Isso inclui pessoas, experiências, decisões, descobertas, causas. Um de nossos maiores propósitos foi colocar a ciência e a tecnologia sempre a favor do olhar, do afeto, do abraço. É isso que nos faz querer aprender e reaprender. E de novo, todas as vezes que o mundo ou alguém tiver algo para ensinar, de um jeito de sorrir com os olhos, abraçar com palavras, há uma nova ferramenta ou inovação. Isso inclui tudo o que é importante para você. Aquilo que faz você querer demorar-se mais em cada momento. Acredite, a gente faz isso há 50 anos. Unimed Rio Preto, 50 anos. Nossa causa sempre foi você.